E aí E aí E aí Qual foi o meu seu grande é meu seu grão é nós qual foi meu seu grão é mais nós Olha eu sou namorado dela viu vim com você me conheceu o senhor hoje peraí que é nós mano não dá em nada meu seu grão é que o seu pelo é só um filé olha o senhor tá parece que ele cantou lá antigamente que o cabelão lá tá ligado e aí e desde quando tem namorado já porque eu não posso namorar não homem deixa ele namorar são novos deixa namorar agora amor implicância lá vem tu com essa liberdade de novo depois aparece grávida aí tu vai encher meu saco aqui vai aparece grávida o que é melhor deixar do que fazer escondido a rabugento o cara vai tudo malalamento vem a cara desse cara aí e aí e aí a mulher me ajuda aqui e aí que porra que foi o meu amigo é a merda do meu ouvido aqui deixa eu ver deixa eu ver acho que eu vou conseguir tirar e aí 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 Só no que açaí isso acaba, mãe. Olha aí, pai. Tá vendo só como ele é um bom menino. Olha só. Cuidado, senhor. Bora, amor. Já, mas agora. Bora, tu morre. Tá vendo só uma implicância com o rapaz? Dá até pra ser médico. Só se for ginecologista. Porque o dedo dele, pô, os dedos dele tá com um cheiro forte da pet. Tem que parar de pegar no pé do menino. Tá vendo só como ele é um bom menino? Toda hora, toda hora falando isso. Ó, menina, tu confia demais. Ah, vai. Vou dar uma saída e fica só de olho aí pra mim, ó. Só de olho, só de olho. Tá, vai que eu vou fazer um lanchinho. Só de olho. Ô, que tal é com isso. Só de olho, viu? Vai. Filha? Vem tomar café. Filha? Ai, deve estar dormindo, será? Fiz um cafezinho com um molho tão gostoso. Que que é isso aí? Eita, Josh, qual foi? Olha, tia, olha, tua mãe, mano. Tua coroa. Que que é isso aí? A gente tá brincando aqui de médico. Tá ligado, tá fazendo a compressão cardiológica nela. Olha que tô de bom, tô vestido. Não esquece não, minha coroa. Ah, tá. Eu sei que você estava fazendo saliença. Tão fazendo saliença não, né? Não, não, mãe. Você tem o que é isso. Não, não. Então vem tomar café. Vem. Olha aqui, filha. Olha aqui, filha. Olha que a broca. Olha aqui. Vou sentar aqui, eu. Senta aí. Olha, filha. Vamos tomar aquele cafezinho com molho bem gostosinho que eu fiz. Obrigada, amor. De creme, né? Nhi, nhi, nhi. Olha. Aqui, filha. Obrigada, menininha. Aqui também é novo. Espero que vocês gostem. Receita nova da casa. Tá boa? Isso. Olha aí, amor. Hum. Tão fino, velho. E aí, gostou? Muito bom isso aqui. Eu aprendi agora na internet. Muito tof. Olha, eu gosto do bacalhau. Tá forte, olha. Gostei. Gostei. Muito bom. Ora, bacalhau, seu imundo. Vai lá, vaca, mãe. Isso é bolinho de frango. Bem que teu pai falou. Ora, sem vergonhice. Olha aí, gastada. Mamãe descobriu o que a gente tava fazendo. E o meu chato tá só com cheiro de bacalhau mesmo. É, tu não. Não esquentar não que eu vou comprar o Dermacídio pra ti. Dermacídio, meu chato é cheiro hoje. É doido, é... E aí, eu... E aí, eu...